E em dezembro do ano passado, a produção de petróleo no Brasil ultrapassou 2.100 barris por dia. Um aumento de 3% em relação ao mês anterior. O campo de Marlinsul, na Bacia de Campos, foi o que mais produziu petróleo. Já a produção de gás natural também bateu o novo recorde em dezembro de 2012, atingindo mais de 76 milhões de metros cúbicos por dia. Um aumento de 4% em relação ao mês anterior. O maior campo produtor de gás natural foi em Manatí, na Bacia de Camamu, na Bahia, responsável pela produção de 6,3 milhões de metros cúbicos por dia. Os números foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP.